Vereadora, vereadores que nos acompanham, a população em casa também que tem acompanhado a sessão. Esse PL foi proposto em janeiro deste ano, com a preocupação de trazer maior transparência para a população, maior transparência em relação às vacinas que estão sendo administradas, à distribuição de que forma, aonde, local. Esse projeto foi aprovado em primeira discussão, recebeu emendas, e agora nós estamos em segunda discussão. Eu quero trazer aqui que esse projeto já está até perdendo um pouco o tempo dele. Nós fizemos a proposta em janeiro, quando estava no auge da pandemia, da vacinação, muito questionamento, onde nós tivemos várias denúncias, inclusive do fura-fila na cidade. O Ministério Público do Estado de São Paulo está investigando 50 denúncias de fura-fila. Nós já temos 22 que estão na esfera criminal. Então, a situação é muito grave. Nós temos aí a vacina, que tem um grupo prioritário, e logo que foi iniciado no Brasil, nós tivemos aí respeitando o grupo prioritário. Hoje, nós estamos na vacinação das pessoas que têm até 23 anos, mas ainda está muito demorado. Mas o que nós trazemos com esse projeto, o que nós trazemos com esse projeto, é que haja maior transparência no portal da transparência na Câmara, na Prefeitura. Nós já temos na Prefeitura Sorocaba, no site, um portal da transparência, e o nosso questionamento, que foi feito de início por ofício e agora por projeto de lei, é que seja obrigatório a divulgação sobre a distribuição, a dispensação de doses da vacina contra a Covid-19 na cidade. É legítimo, é legítimo que a população tenha esse acesso à informação, tenha acesso do detalhamento sobre a data, o local de aplicação, em que fase se está da vacinação, quantas doses foram distribuídas ou quantas doses estão disponíveis na cidade, a forma, e como eu falei, é uma maneira de fiscalizarmos também, é um espaço importante para evitarmos as várias denúncias que já ocorreram aí do fura-fila. Então, nós estamos apresentando, em segunda discussão, esse projeto, peço pelo voto sim, que é importante, embora... E daí, a vereadora Ares pediu a parte? Por favor. Eu até discutia com a senhora, vereadora, o seu requerimento é extremamente importante. Projeto. Que eu saiba até o seu projeto, desculpe, até objeto já de discussão no Ministério Público de Sorocaba, que já foi pedido, como a senhora mesmo sabe, a publicação das... Para que não haja nenhuma dúvida de todos que receberam as vacinas, já deveria ter acontecido isso, entendo. Eu fiz um requerimento, a senhora leu também, foi de 8 de julho, veio a resposta, dizendo que... Eu perguntava sobre as xepas, sobras de vacinas que teriam que ser imediatamente aplicadas. E veio aqui para mim, eu não sabia, eu nunca soube que a cidade soubesse que o munícipe que possui alguma restrição em algum imunobiológico ou que esteja definido em algum grupo prioritário para vacinação, deve enviar o e-mail à saladevacina arroba sorocaba.sp.gov.br. A senhora ouviu alguma vez a divulgação desse e-mail para que as pessoas se inscrevessem para pegar, digamos, a vacina que sobrou? Desconheço, vereadora. Que foram o vereador... O vereador Cícero também apresentou um projeto hoje sobre isso, achando que é uma ideia, não, uma defesa que ele fez aqui do grupo da imprensa. Como defendemos motoristas, o pessoal da saúde, os professores, os profissionais da educação como um todo, que deveriam ser grupos prioritários, mas o Ministério da Saúde é que definiu quem deveria receber primeiro ou não. Mas eu recebi esse... Eu não sabia, por exemplo, aqui para a Xepa, eu poderia me escrever. Então, vou repetir aqui para quem queira ouvir, porque eu nunca tinha ouvido falar que foi dada divulgação ampla para as pessoas que têm comorbidades, e como se coloca aqui, algum imunobiológico, ou esteja definido em algum grupo prioritário para a vacinação, que poderia entrar nessa lista das sobras ou das Xepas. que é saladevacina, saladevacina.sp.gov.br, para as pessoas se inscreverem. Porque a gente escuta por aí que um grupo passou na frente, outro não passou... E tem que ser o mais transparente possível. O mais transparente possível. Não é um sigilo médico isso? Por que haveria sigilo médico? Todo mundo que vai tomar a vacina, tira uma foto e põe na rede? Isso não é todos, a maioria faz isso, as pessoas que recebem a vacina. Portanto, o que nós pediríamos, de fato, era transparência nisso. Transparência. Para que não haja nenhum tipo de deslize, de acusação, por exemplo, infundada, de que este passou na frente daquele, aquele setor passou na frente do outro. Tivemos tanta dificuldade com o Ministério da Saúde para a compra de vacinas, estabelecimento de regras, distribuição de vacina, que continua até hoje esse problema. Então, o que a senhora pede no seu projeto é extremamente correto. Projetos em primeira discussão, em segunda, finalmente voltou para a pauta, vereadora. Exatamente. Então, que se situa a obrigatoriedade, porque não vai ofender ninguém saber se essa pessoa, aquela, já foi vacinada. Exatamente, vereadora. Tanto é que o Moçara traz, todos que estão recebendo a vacina, tomando, eles estão aí, divulgando nas redes sociais, com uma alegria imensa, que um direito garantido pelo Serviço Público de Saúde, pelo SUS, Sistema Único de Saúde, garantido. Não se quadra naquilo que o sigilo médico de determinada doença de pessoas. Não, isso não se quadra nisso. Não, e é o Ministério Público, como a senhora trouxe. Um bem de saúde pública. Em São Paulo, agora, a Secretaria, a Prefeitura Municipal de São Paulo estabeleceu que todo funcionário público da Prefeitura de São Paulo vai ter que tomar vacina. Opa, isso aqui deve ser uma ditadura. Mas é uma questão de saúde pública, como aqueles que acham que não precisam usar máscaras, que não, e que faziam isso, inclusive, aqui na nossa frente. Não se precisa usar máscara. Vacina é uma decisão minha. Não, não é. É uma questão seríssima de saúde coletiva. É uma decisão de saúde pública, de saúde coletiva. Eu não quero tomar vacina. Por favor. Vereadora, obrigada pela parte, pela contribuição. No nosso entendimento, a vacina tem sido requerida, tanto é que houve várias furafilas. Pessoas que não estavam aí no grupo prioritário, que começaram já a se organizar para tomar, para receber. Tanto é que tem alguns que não querem, mas a grande maioria da população deseja, almeja esse direito de se proteger e proteger seus familiares. A senhora falou muito bem do TAC. Eu estava conversando com o líder de governo logo no início, porque ele apresentou uma emenda na última sessão. Ele fez a proposta de uma emenda para que se demore em torno de 10 dias para atualizar a atualização, porque nós requeremos do nosso PL que seja atualização diária. E o líder do governo disse que o projeto é importante para a Prefeitura e acrescentou uma emenda dizendo que seria um tempo de 10 dias para que houvesse uma organização da Prefeitura para a atualização da vacinação. E olha só que interessante, porque o que nós defendemos no projeto é o que o TAC traz. Todos os questionamentos, esse acordo que o Ministério Público do Estado de São Paulo na pessoa do promotor Orlando Bastos e o prefeito da cidade, Rodrigo Manga, estabelece aí um acordo para que haja esse processo de transparência. E toda a... No documento, ele cita que tem que haver a vacinação dando prioridade, o acesso à informação que é garantido por lei para a população. e aí é interessante porque no decorrer ele traz aí o formato, né, das obrigações do município que obedecer estritamente a ordem de prioridade da vacinação estabelecida pelo Ministério da Saúde e o Plano Nacional de Operarização da vacina contra a Covid-19, mas estabelece o que nós já tínhamos colocado no projeto, vereador. Data, ele estabelece a quantidade de vacina recebida tem que ser divulgada, a data de recebimento, o lote, a empresa desenvolvedora da vacina, a quantidade de doses aplicadas, a lista de pessoas vacinadas, ele vai até além do que nós propomos, né? Ele até coloca aí especificando o nome, data, a cidade, domicílio, nós pedimos também a indicação se é primeira ou segunda dose, o que eu percebo se nós já tivéssemos aprovado a lei, né? Em maio, quando veio a primeira discussão, talvez esse TAC nem teria tido um constrangimento, porque para a Prefeitura do Sorocaba é um constrangimento sentar com o promotor e ter que decidir, ó, o promotor estabelecer um acordo para que o prefeito coloque no portal da transparência o que já está sendo solicitado, inclusive por essa Casa de Leis. E o prefeito, ele já foi vereador, diz muitas vezes esse é o discurso que respeita essa Casa de Leis, né? Uma representação importante do Legislativo, porém, nosso projeto foi, saiu pelas emendas, que é importante, que há de emenda para também contribuir, no entanto, demorou muito, vereador Vitão, nós retiramos em maio, no início de maio, nós estamos em agosto em segunda discussão, e o tempo vai passando, tem projeto que perde o sentido, isso aqui era de extrema urgência, até para uma sessão extraordinária, poderia ter sido colocada devido à urgência, mas não foi. Então, eu faço aqui, peço aí o apoio dos vereadores para que a gente possa aprovar esse projeto, que já está dentro do TAC da cidade, eu acredito que o projeto de lei, ele vem regulamentar, trazer mais elementos, trazendo, inclusive, que o prefeito sempre diz em suas lives sociais, que é, defende a transparência, que diz que respeita a Câmara Municipal, então, acho que é importante que os vereadores, inclusive, que são base do prefeito, que também possam fazer isso na prática, e não através de um ataque, de um TAC, porque se o prefeito da cidade não estabelecer, vereador Fausto, não colocar no portal da transparência, aqui diz que a prefeitura terá que pagar uma multa, se eu não me engano, de R$ 5.000, o valor de R$ 5.000, isso mesmo, aqui na cláusula quinta, que diz aí, na cláusula quinta, que é o pagamento de uma multa civil diária e cumulativa no valor de R$ 5.000, valor alto, uma multa diária, esses R$ 5.000 poderiam ser investidos em outras questões, a saúde, a educação, com o mesmo prefeito, como foi quando o vereador nessa casa já defendeu em alguns momentos. Então, tendo esse TAC, que ele traz o que nós já propomos, o TAC, ele reforça o que nós defendemos no projeto, eu peço pela aprovação, as emendas que foram colocadas elas vêm agregar ao projeto. Então, eu peço aí pela aprovação, senhor presidente, eu peço a reserva dos meus minutinhos ainda que restam. É encerrado. Ah, desculpa, o excelente pedido. Você pediu em a parte? Desculpa, vereador. Eu pedi a minha palavra, eu pedi a palavra. Tá bom. senhor presidente, nós tomamos conhecimento desse projeto de lei da vereadora, que estaria em segunda discussão hoje, o projeto de lei da vereadora Fernanda Garcia, de número 57, de 2021, que instituiu a obrigatoriedade da divulgação sobre a dispensa de doses das vacinas do Covid-19 na cidade de Sorocaba e das outras providências. Pois bem, senhor presidente, nobre vereador autora do projeto, senhores vereadores, tem vereador que apresentou emenda sobre esse projeto, inclusive este vereador aumentando, ampliando o prazo para que essa informação pudesse ser divulgada pelo Executivo, mas eu queria fazer uma colocação que eu acho que é importante aí. Assim como a vereadora Fernanda, outros vereadores apresentaram projetos, inclusive, hoje teve aqui o do Cícero João para atendimento dos profissionais da área de comunicação, da imprensa, etc. Então, senhor presidente, até gostaria, viu, senhor presidente, gostaria até da atenção de vossa excelência, senhor presidente, eu gostaria da atenção de vossa excelência e da autora, como a autora mesmo já colocou, logo pela manhã eu forneci a ela uma cópia de um acordo, de um TAC, que é um termo de acordo de conduta que ocorreu entre o Ministério Público e a Prefeitura Municipal de Sorocaba, disciplinando como deveriam ser feitas as ações com relação à vacinação na cidade de Sorocaba, as regras com relação a isso, né, pois bem, inclusive, até porque o Ministério Público foi provocado, porque surgiu, ah, estava tendo fura-fila, isso daí normal, aconteceu em todas as cidades, essa preocupação, esse desespero das pessoas poderem se vacinar, voltando de novo, num momento que a gente nem imaginaria que pudesse viver uma pandemia e nós queremos acreditar que, inclusive, a legislação que vai ser feita não só para esse momento de pandemia, mas que ela possa ser de suporte, porque, pelo caminhar das coisas, da humanidade, do jeito que está, questões climáticas, etc., o planeta vai passar por grandes problemas aí de ordem coletiva e nada nos impede que nos próximos anos, até décadas, possa surgir uma nova pandemia e, consequentemente, temos regras com relação ao atendimento, disciplinamento da imunização através das vacinas. Pois bem, senhor presidente, aí a importância de poder falar com a excelência que está em dirige o nosso trabalho. eu achei positivo o projeto de lei da vereadora Fernanda, mas eu acho superprudente, superprudente, coerente, lógico, e eu peço a retirada do projeto, o encaminhamento, poderia até pedir, porque já existe uma regra com relação a isso, na verdade, já existe uma regra com relação a isso, que é o TAC, que tem que ser respeitado, que é um acordo que teve entre a Justiça e a Prefeitura é uma disposição do Sr. Acaba. Poderia até pedir o arquivamento do referido projeto, poderia até pedir o arquivamento do referido projeto, mas eu tenho comigo que nós temos essa função de legislar, fiscalizar e tudo mais, e o que a bunda não nos prejudica, eu entendo que o projeto pode ser até aprimorado. Então, senhor presidente, aqui os termos do acordo, os termos do acordo com o Ministério Público, com a Justiça, ele tem uma, ele é relativamente extenso, uma série de cláusulas, etc. Então, o meu encaminhamento, aqui como líder, que já estou informando a autora e parabenizo ela pela iniciativa do projeto, como assim, tantos outros vereadores e outros municípios fizeram isso, mas eu estou encaminhando, pedido de retirada do projeto, encaminhamento à nossa consultoria jurídica para uma análise entre, para que não haja incoerência tanto de uma parte quanto da outra. Conflitos, né? Isso, eu solicito o encaminhamento à nossa douta consultoria jurídica que faça uma clareação, que faça um levantamento entre o que está acordado pelo MP e o projeto de lei da nobre vereadora. Eu gostaria de fazer uma proposta aqui. Eu gostaria de pedir, então, a própria autora, ela poderia pedir a retirada e o encaminhamento para a assessoria jurídica sobre a necessidade. Para poder analisar esse acordo que foi feito, para poder ver se consegue casar as duas. Entendo. Presidente, eu acho interessante o líder do governo trazer essa proposta, mas eu também trago uma discussão que a Câmara Municipal, ela tem o papel, a sua premissa, legislar e produzir leis que venham garantir aí realmente a eficácia, né? Do exercício, a da transparência. Nós, enquanto vereadoras e vereadores que fomos eleitos... Então, reserva o meu tempo. Fomos eleitos pela população, é importante que tenha, né? É uma lei. O TAC, ele é importante, mas o TAC, ele não é uma lei, né? Se a gente retirar o projeto e garantir o TAC, a gente está deslegitimando até a Câmara Municipal, porque qual que é o papel? Então, a todo momento que vier um TAC, não precisamos fazer aqui projetos, como o senhor disse, e eu agradeço realmente a ajuda que o senhor teve na última discussão, o senhor apresentou a emenda, disse que é importante o projeto, enfatizou hoje, porque é um projeto que vem para beneficiar a população. Sim, concordo, o TAC é uma advertência ao município pelo não cumprimento. Não, não é só uma advertência, é um acordo entre as partes. Exatamente, mas só para terminar. entre o Poder Executivo e a promotoria pública. É, o TAC, ele é uma advertência no sentido, se o prefeito não atender o acordo que foi estabelecido, tem uma multa. Então, a partir disso, ele tem um termo desse acordo que tem que fazer um comparativo com a legislação. Exatamente, por que é um termo? Porque não está acontecendo na prática, vereador. Sim. Não está acontecendo na prática, precisa acontecer. Sim. Então, sentamos com o prefeito e faz. Alguns termos de acordo de conduta. O que eu acredito, presidente, na proposta, é que se retirarmos o projeto, tem prejuízo. O projeto, ele já foi colocado em janeiro, nós estamos em agosto. Retirar novamente o projeto, acho que é amorosidade. Eu até tenho disposição, vereador, se o senhor quiser apresentar um segundo projeto, eu tenho disposição de escrevê-lo, de assiná-lo com o senhor, que venha atualizar. Mas até esse segundo projeto, o projeto sair, não nos, é o que o senhor falou, não impede, isso vem agregar, não vem prejudicar. O nosso projeto da transparência da vacina vem agregar a prefeitura e eu digo, enfatizo mais uma vez, o nosso objetivo é contribuir com a prefeitura, contribuir com a população de Sorocaba para que haja uma transparência. Para que a prefeitura execute o mais rápido possível esse portal de transparência, na verdade, nós já temos. Senhor presidente. Eu peço para a vereadora Iara ceder o tempo e o senhor fica com a parte. Vereadora Iara, me cede tempo. Senhor presidente. Obrigada. Mas só para finalizar, é importante, o que eu trago é isso, se retirar o projeto, o sentido de negar... Terminou meu tempo, acho que a vossa excelência... Terminou um tempo que... Dá o tempo da Fernando, vossa excelência está reservado. Está reservado, então está. Agora a vereadora... Teve o tempo da Iara, que cedeu. Mas qual que é a discussão para finalizar? Bom, a vossa excelência pediu... Vamos... Vereador, só para finalizar, devolver o tempo para o senhor. o tempo da vossa excelência está reservado. Eu estava fazendo uso da palavra, vamos colocar... O senhor fez uma proposta e eu estou dizendo, fundamentando o porquê que eu acho que essa proposta não é viável no momento, porque nós vamos retirar o trabalho da Câmara de Legislar. Só... Então, tem o TAC, o TAC é mais importante que um projeto. Então, acho que há uma desvalorização em relação ao nosso trabalho enquanto legislar. Por esse motivo, senhor presidente, eu avalio, eu não quero a retirada, eu peço pelo voto hoje em plenário. Obrigada. Então, eu tenho duas propostas que eu vou colocar em votação. Posso encaminhar, senhor presidente? É, você então, eu vou colocar... Eu quero fazer uso da palavra ainda. Não, eu estou respeitando, eu só estou... eu vou fazer duas propostas. A proposta da vereadora e a autora, ela quer encerrar a votação para poder colocar... Mas o líder... Um minutinho só. Excelência, pode ir falando no seu tempo agora? E eu vou só dar uma parte... Então, senhor presidente, como eu estava falando, fazendo uso da palavra, eu não vejo nenhuma dificuldade no projeto de lei da nobre vereadora Fernanda. Entendo que a Câmara tem esse poder, sim, de criar um disciplinamento com relação à maneira com que se disciplina a imunização no município de Sorocaba, principalmente num momento importante que nem esse e único da história da cidade, do país e da humanidade, senhor presidente, que é essa pandemia, o disciplinamento da imunização, né, num momento de pandemia. Acho super importante isso. Não vejo com dificuldade o projeto de lei da vereadora, mas existe um acordo entre as partes, entre o Ministério Público e a Prefeitura. Então, eu não vejo problema nenhum, estou vendo aqui a doutora Márcia, a nossa consultora jurídica, que tem largo conhecimento sobre essas questões. Eu não vejo dificuldade nenhuma que nós possamos retirar uma, duas, três sessões para que se possa ser feita uma análise, um comparativo entre o projeto e o acordo com o Ministério Público para que a lei não saia manca daqui, senhor presidente, para que a lei saia, não seja a letra morta, seja uma lei que realmente complemente e discipline a questão da imunização na cidade de Sorocaba. Então, eu não acho que por vaidade tem que aprovar a lei agora. Eu acho que tem que enriquecer a lei com relação a essa questão. Então, eu acho super importante, sim, nós ouvirmos fazer esse comparativo e tenho certeza que a Fernanda já parabenizei ela pela iniciativa do projeto, apresentei emenda com relação à questão. Achei um pouquinho a emenda do vereador, da emenda do Vitão de vacinômetro. Eu acho que nós já passamos essa fase agora e espero que não possa voltar de novo a questão de estar numa situação lá em cima da pandemia, mas, no geral, as emendas que foram apresentadas aqui, elas complementam o projeto, mas nós temos que, sim, saber em detalhes o acordo feito com o Ministério Público. A vereadora Fernanda quer falar em empate comigo? O Fernando, o V. Silêncio quer encaminhar, como que o V. Silêncio quer fazer? Então, vereador, a sua proposta é retirar o projeto? Para análise da consultoria jurídica, o mais rápido que puder, e daí... Mas qual que a análise seria para acrescentar o que tem no TAC ao PL? Não é acrescentar nem tirar, é fazer uma análise entre aquilo que foi acordado e aquilo que está disciplinando o seu projeto de lei. Se eu venho na cidade de complementar o seu projeto, assim o faremos, na minha opinião, não, porque o projeto de lei de V. Silêncio, mas já está sob análise de toda a Câmara Municipal. Ou V. Silêncio, ou um outro vereador ou vereadora poderá complementá-lo em função, se o TAC enriquece o projeto, complementar com mais emendas, por exemplo. Se houver necessidade e não constar no TAC, ter que tirar algum item, algum parágrafo, algum inciso, assim fazer. Mas tem que fazer essa análise comparativa. Eu acho que é importante isso. Imprescindível, na verdade, senhor presidente. Imprescindível. Dialogando, eu gostaria que mais vereadores estivessem participando, porque é um debate tão importante, né, vereador, que mais vereadores estivessem participando, porque daqui a pouco a gente vai discutindo, né, e muitos vereadores que não estão no debate podem aí se equivocar e perder a oportunidade de contribuir com a cidade. O que é a minha preocupação é desse PL demorar mais meses, porque nós tiramos, ele saiu em primeira discussão com as emendas. Vereadora, é... Nós estamos em agosto, Eu vou falar uma coisa para V. Silêncio, eu vou falar por mim, inclusive na condição de líder, mas V. Silêncio, tem a mesma força de expressão e de ação dentro aqui da Câmara Municipal. Vamos encaminhar para a consultoria jurídica, ela fará uma análise, viu? Isso daí não precisa levar meses, vereador, essa análise pode ser feita em uma semana, dez dias, Não, mas a minha preocupação, eu concordo com o senhor, eu acho que... Não é para ir para as calendas, não é para ir para as calendas, como diria o ex-vereador daqui que é douto na área jurídica. Teoricamente, teoricamente, seria esse tempo. Não, não. Mas o que a gente está presenciando é que está tendo uma demora maior. Não, então... A minha preocupação é não ter mais validade, esse PL. Posso interagir com vossa excelência? Vossa excelência está aí, usa a tribuna, pode cobrar, eu também vou fazer esse acompanhamento junto com vossa excelência, a intenção é essa, é fazer esse comparativo e fazer, então, somente essa adequação. Não quer dizer também necessariamente que nós tenhamos que dizer amém para alguma coisa assim, mas temos que discutir, pelo menos. Houve um taque, nós temos a obrigação de debruçar sobre uma pré-legislação e um acordo judicial existente e, a partir daí, a gente construir uma outra agenda em cima do projeto. Entendeu? Essa é a minha opinião. Acho que é obrigação nossa, inclusive. Está bom? Está joia? Agora, não é para mandar para as calendras, não é para encaminhar para as calendras, é para, efetivamente, nós equacionarmos essa questão. Está bom? Não é para vir o projeto daqui a seis meses, não. Eu quero deixar claro com relação a isso. Se o projeto, ele for vir daqui a seis meses, não tem mais finalidade? Assim, a pandemia ainda permanece. Mas, vereadora, eu até falei sobre isso. Na verdade, eu acho que nós temos que construir uma legislação, estava falando até aqui, e, pelo jeito, 10, 30 anos podem ser cuidadosos da mãe. Surja de novo essa pandemia, não é algo que está claro ainda. Nós temos que ter um disciplinamento, sim, e que esse disciplinamento ele possa ser para o exercício 2021, 2022, 2030, seja um disciplinamento sobre a questão de imunização no município de Sorocaba. Eu acho isso legal. Tem que ser uma lei que tem que ser construída para a sociedade, a média e a longo prazo. Entendeu, vereadora? Mas é nós... Agora, o rush, nós já passamos, essa que é a grande verdade. E posso dizer uma coisa para você? Graças a Deus, a tendência agora está sendo de queda, de imunização coletiva. Então, a concordância... A concordância... Duas sessões concordou já, Nós estamos... Presidente, nós estamos aqui no debate porque no TAC diz que é o... Especificamente da Covid-19, o assunto, se surgirão outras pandemias, queremos que não, que a sociedade não venha a sofrer como está sofrendo desta, que a tendência é que a gente tenha um olhar maior para o meio ambiente e que tenha noção que toda essa pandemia, todas as inúmeras doenças que estão surgindo, também é o reflexo do mau cuidado e da exploração excessiva que nós temos no mundo. Então, mas isso é um caminhar. Espero que essas pandemias tendam a diminuir, mas não é o que está dado. Mas, referente à Sorocaba, o processo pandêmico que existe, a vacinação ainda está na idade de 23, mas ainda precisa de uma transparência. É importante... A minha preocupação, vereador, é em relação à retirada. E, se retirando, voltar ao plenário, o líder do governo garante que a base vai votar favorável ao projeto? Eu não vejo nenhuma dificuldade que nós possamos aprovar esse projeto, desde que ele seja realmente um projeto que fale com a sociedade, que fale no acordo que teve com a justiça, porque o acordo que teve na justiça é um disciplinamento. Eu não vejo nenhuma dificuldade nisso. Mas, vereador, ele já fala com a sociedade. Eu sei, vereador. Ele já é um projeto. Eu sei disso. No entendimento que o senhor traz, seria para acrescentar o TAC. Na verdade, eu vejo que o TAC Eu não sei se é para acrescentar ou se é para retirar. Nós temos que verificar o conteúdo, vereadora. Na verdade, então, vereadora, eu tenho uma preocupação, porque o projeto, ele tem exatamente o que está no TAC. Na verdade, o TAC, ele diz até nome. que está falando, eu tenho o direito e a costura jurídica tem que analisar. O senhor lê o TAC assim como eu. Nós lemos o TAC, eu estou dizendo, eu li em plenário, que aqui coloca disponibilizar em sítio oficial da Prefeitura, ele está na página 973, né? Disponibilizar em sítio oficial da Prefeitura, em sua página oficial, na parte superior, com destaque, menção ao processo, em referência, informações acessíveis e atualizadas a cada 10 dias, que a proposta eu já tinha colocado. Então, a emenda já vem trazer o que o TAC está, a assinatura do presente sobre a quantidade de vacinas que já tem no projeto, data de recebimento que já tem no projeto, lote que já tem no projeto, empresa desenvolvida também, quantidade de doses aplicadas, se é primeira ou segunda. É o que eu vejo, vereador, ele líder do governo, é que o TAC, ele dialoga e reforça a necessidade de aprovar o projeto de lei. Retirar novamente, eu entendo que é uma preocupação, uma preciosidade, que é legítimo do vereador, que tem uma experiência enorme na casa, mas eu enfatizo que é importante manter. Tá bom. Vereadora, V. Exª tomou conhecimento desse TAC hoje de manhã, porque eu passei uma cópia para V. Exª. hoje de manhã, não custa ter uma análise da nossa consultoria jurídica, não é que não custa, é obrigação ter uma análise, é um acordo, é um termo de acordo de conduta, tem que ter uma análise por parte da nossa consultoria jurídica, não tem nem o que discutir com relação a isso, vereador. Essa é a minha opinião, é claro, com respeito à V. Exª. com relação à legislação, porque eu já fiz os meus elogios com relação a isso. Sim, o senhor tem vários projetos, o senhor apresenta, a gente sempre tem disposição, sempre aprova, porque são projetos importantes. Sim, eu dou uma excelência também. Esse TAC, ele não é muito longo, né, vereador? Não, isso é viradora. É simples, uma semana analisa isso, vereador. Então, eu tive acesso hoje de manhã, mas o que eu quero enfatizar, e daí a minha defesa, é que o TAC, ele realmente, ele dialoga com o que tem já no PL. Não vejo por que retirá-lo mais uma sessão, que já está muito demorada, para voltar novamente em outro momento. Obrigado. Vereadora Iara, vereador Fausto, vereador Vitão, vereador Silvano Júnior, esse debate, vereador Dilan, esse debate que a gente está traçando, é importante, vereador Salatiel, que também está acompanhando a discussão, eu só coloco aí, faço o apelo, para que seja aprovado o quanto antes. Se for aprovado hoje, eu não vejo um prejuízo. E daí, vereador, a gente pode apresentar uma alteração à lei, que é legítimo, mas é importante que apresentamos, que seja colocado em votação, para que a gente possa resolver já isso, porque vai e vem, fica também uma situação. e eu agradeço ao vereador todo o empenho e a disposição, mas é que, no entendimento, o PL já tem muitas as coisas que já tem no TAC. Então, caminhamento, senhor presidente, parece que a vereadora se indispõe à retirada do projeto dela e quer aprovação hoje de qualquer jeito. É que ele já foi retirado tantas vezes. Na aprovação, não, quer dizer, votação, porque, não sabemos, você vai ser aprovado. Então, vossa excelência, tira o pedido, vossa excelência, o encaminhamento para retirada? Não. Não, eu quero que a vereadora... Então, Fernanda, nós vamos ter que colocar a votação primeiro para a retirada e depois a votação do projeto. O que eu não acho que é legal. Mas, senhor, acha que o projeto é ruim, vereador? Não é isso, vereador. O senhor quer falar votar contra? É que vossa excelência está sendo tão intransigente de não poder retirar o projeto que, se for assim, eu prefiro me resguardar através de um acordo que tem na Justiça entre a Prefeitura e o Ministério Público. Vereador, é importante trazer essa fala do senhor porque eu me lembrei do projeto que o senhor disse Casa Nova Sorocaba, onde no projeto não tinha todos os detalhes. O senhor falou para a gente ter confiança no Executivo que ele fosse colocar o que estaria na confiabilidade que o senhor tem. Esse projeto está aprovando do jeito que o tal, o senhor tendo a confiança no Executivo, eu acho que tende a implementar da melhor forma. Não tem risco para a Prefeitura. Então, acho que a fala que o senhor traz me traz assim uma... Vou falar uma coisa que teve um filósofo vereador aqui e passou aqui pela Câmara de Sorocaba, um pensador oriental de nome Francisco Mocoiabico, e ele tinha uma frase muito cheia de sabedoria. Ele falava uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Uma coisa é o projeto que teve lá atrás, que foi aprovado, outra coisa é um outro projeto, disciplinando um outro assunto, etc. E nós estamos, assim, não estamos falando que vamos votar contra o projeto... A não ser que vossa excelência nos induza a se fazê-lo. De forma alguma, vereadora, eu estou dizendo e agradecendo o apoio. Porque o encaminhamento... Eu quero que o senhor vote favorável. Então, o encaminhamento é o seguinte, se vossa excelência começar a achar que tem que agir de maneira intransigente, eu prefiro me resguardar em cima de um termo de acordo de conduta do Ministério Público e da Prefeitura e não aprovar o projeto. Agora, se vossa excelência flexibilizar, como eu estou flexibilizando, encaminharmos, que é uma obrigação nossa, nós temos que ter uma análise da nossa consultoria jurídica sobre o TAC, meu Deus do céu, viu? Viu? É uma obrigação nossa saber esses termos e fazer as adequações. Eu já vi um outro artigo aqui que conflita. Qual artigo, vereador? Primeiro aqui, por exemplo. Deixa eu pegar o projeto de lei vossa excelência. Onde que está o projeto? Pega aí para mim, senhor. Mas, enquanto o senhor acha o projeto, é uma preocupação, porque uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Eu tenho entendimento, vereador, que projetos são todos que têm que defender a população. Não tem projeto que defende, projeto que... Se o projeto ele defende, ele defende de noite e de dia. Não tem essa diferenciação. Se hoje é noite, o projeto não defende. Se hoje é dia, ele defende. Então, se o projeto beneficia a população, ele é importante para a população. Agora, o senhor desconfia no Executivo e já aprovou projetos que não tinham tantos detalhes, eu peço... Mas isso é muito comum aqui, vereadora. É muito comum, muitas informações... Mas é que esse projeto ele está muito objetivo, não abre brecha, ele está dentro do que o TAC traz. Vereadora, pelo jeito, eu não vou convencer vossa excelência e eu teria todos os argumentos. Senhora, como uma defensora do processo e do regime democrático, acho interessante você estar intransigente com relação a isso, com toda a flexibilização do meu discurso, falando que vai ser uma análise rápida, etc. Se fosse ainda parecer... É um acordo que existe na Justiça, é um acordo do Executivo. Retirar por uma ou duas sessões para uma análise, eu acho de uma intransigência muito grande por parte de vossa excelência. Vossa excelência, me perdoe, mas tem que fazer essa observação. Então, daí fica por conta de vossa excelência. Vossa excelência, dá um encaminhamento, eu vou dar um outro encaminhamento. Eu também sinto, vereador, uma intransigência, porque o senhor traz que pode ser... Eu trago que o PL pode ser aprovado e depois nós elaborarmos uma alteração a esse próprio PL, que é possível, nós sabemos aqui na Casa de Leis, e que o TAC, eu trouxe, eu li aqui no plenário, que ele estabelece, ele traz elementos que já existem no projeto. O projeto, inclusive, ele está mais objetivo e coloca menos peso ainda para o prefeito. Ele só estabelece que é detalhado sobre a data, o local de aplicação, em que fase está a vacinação, quantas doses estão disponíveis na cidade. Então, são coisas muito simples. Nós já tivemos, aceitei a emenda do senhor, achei importante que seja, a cada 10 dias, seja feita a atualização. Nosso projeto diz que seria diário. Então, tem tudo para aprovar. Eu não entendo. O TAC, ele estabelece, mas, a partir do momento que o prefeito tem o projeto aprovado, estabelece, o TAC deixa de existir. Para o prefeito, é positivo, porque nós estamos correndo um risco grave de pagar diariamente R$ 5 mil, se o prefeito não executar o TAC. O que eu quero é que nós temos menos gasto no horário, que o prefeito, eu estou tentando até ajudar o prefeito, acredite nisso, porque, na verdade, o portal transparência já é direito, acesso à informação é direito de todos. Quando o prefeito deixa de implementar isso, acontece a questão do acordo, do termo de acordo do TAC. Eu entendo, e aí sendo muito sincera, vereador, que o nosso projeto está bem objetivo e bem simples para ser aprovado hoje. Se houver alguma adequação, eu me comprometo com o senhor, analisando o TAC, acompanhando aqui na Casa para fazer alteração ao projeto, e nós votamos aqui na Casa. Mas é importante que seja aprovado hoje, que nós já tivemos exemplo. A Casa está com diversos trabalhos, muitos projetos surgindo, e nós estamos aí com uma morosidade de meses para voltar à votação. Eu tenho um receio de demorarmos mais um mês, por mais que o senhor garanta... Uma parte, de provar a excelência. Sim. Vossa excelência, como vereadora, assim como eu, tem todo... Tem toda a sua legalidade de cobrar a qualquer momento, em qualquer dia, em qualquer horário, a tramitação do seu projeto, como foi feito hoje... Eu fiz duas vezes no plenário, vereador. Como foi feito hoje pelo vereador Dini, que estava... Falou, tem projeto meu parado. Eu pedi pelo regimento duas vezes em sessões. Eu acho que isso não é óbvio. E esse projeto, não cortando, assim que ficou pronto, que a gente tinha condições de colocar... Porque eu, para mim, não tenho interesse nenhum de segurar nenhum projeto lá. As comissões, evidentemente, é a que eu falei naquela hora. Tem que começar a caminhar. E não é só para o projeto dela, senhor presidente. Tem outros projetos que foram apresentados que disciplinam, inclusive, a imunização de outras categorias de profissionais, etc. É uma coisa relativamente simples. Não sei por que essa intransigência. Não, na intransigência, vereador, é só colocando uma questão que eu vejo, sinceramente. Quando tem projeto na casa que o senhor já pediu para retirar, houve momentos que já foi retirado o projeto que nós apresentamos para haver maior conversa, adequação, e foi feito, foi a voto e deu tudo certo. Só que esse, como o TAC dialoga com o PL, nós devemos aí, tem a urgência, se aprovar, o prefeito sancionar, a gente pode apresentar uma alteração na lei, eu não vejo prejuízo, eu vejo que nós ganhamos tempo com isso. E eu realmente me comprometo na adequação do projeto, analisando, assinar com o senhor o que foi preciso, precisar de assinaturas, para que a gente adeque. Mas é importante que ele seja aprovado, porque já está muito demorado, nós estamos em agosto. É importante que possa ter uma análise da consultoria jurídica sobre o TAC. Daí o senhor fala, então, nessa análise, o senhor quer dizer que o projeto... Eu acho que institucionalmente é importante. Mas por isso que eu falo, nós produzimos leis, o TAC não tem que ir, é porque nós já trouxemos outro momento em questão do TAC, daí o senhor vem dizer uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Não, não é que a Vossa Excelência fez comparativo com outra lei que foi discutida. Confiabilidade, o senhor desconfia o prefeito, então eu peço que eu confio no prefeito aprovando a lei do jeito que está, que não vai ter diferença. A preocupação do senhor que o senhor trouxe é se o projeto não está adequado, que o TAC tem um prejuízo. Mas o prefeito, ele vai colocar aqui, ele vai implementar, o senhor tem confiabilidade no governo, que o senhor já se diz, tem demonstrado, o senhor não tem por que ter receio de aprovar o projeto que ele é objetivo e vai trazer melhoria Sim, podemos aprovar, depois da análise da consultoria jurídica sobre o termo de acordo de conduta. Mas o jeito que está o projeto prejudica, vereador? Vereador, já tem um conflito que observei aqui. Mas qual é o conflito? Vamos debater o seu pedido do projeto. Por exemplo, aqui o artigo primeiro, porque o projeto de lei da Vossa Excelência é relativamente simples. Deve o Poder Executivo municipal divulgar respectivo o portal de transparência e o número de doses aplicadas aqui no TAC já fala o presente termo de acordo judicial que tem como objetivo garantir a publicidade dos dados em site da Prefeitura e por termo ao processo em epígrafe. Vamos ter de dirimir dúvida com relação a isso qual o termo correto. É no site da Prefeitura. Bom, Sr. Presidente, eu acho que o assunto é... Eu acho que o meu encaminhamento é esse, Sr. Presidente. Com todo o respeito e anuência da nobre autora a quem doa o projeto, a quem o respeito. Eu tenho dois encaminhamentos que tenho que fazer. Eu, primeiramente, vou fazer o pedido de Vossa Excelência se é pela retirada por duas. Se Vossa Excelência, se os vereadores acharem conveniente, vai ser retirado o projeto e sai de pauta. Se o pessoal votar contra, o projeto vai ser colocado em votação logo em seguida. Então, está bom. Está tudo bem, Vossa Excelência? Primeiro, eu tenho que colocar o pedido da retirada. Se for derrubado o pedido da retirada, eu coloco o pedido em votação. Então, tem que ter o número regimental, não é, presidente? Maioria simples? Maioria simples? Quanto nós temos no... Três online? Então, qualquer líder pode pedir a retirada do projeto? É, pode pedir a retirada do projeto. E o presidente tem que colocar em votação. Mesma autora se negando. Pelo nosso regimento. Vamos lá, senhor presidente. Tudo bem? Posso fazer o pedido? Temos o número regimental. Então, temos o número regimental. Qual o pedido da Vossa Excelência? Então, eu pediria a atenção dos senhores vereadores e vereadoras, dizendo que eu não tenho nada, nenhum óbvio quanto ao projeto em princípio, mas gostaria, existe um termo de acordo de conduta, um TAC, que foi assinado entre o Ministério Público e a Prefeitura Municipal de Sorocaba, e eu estou solicitando a retirada do referido projeto para uma análise na consultoria jurídica entre o TAC e o projeto de lei que está sendo discutido. Peço a retirada do referido projeto por, sei lá, três sessões, duas, três sessões para análise da nossa consultoria jurídica. Esse é o encaminhamento que eu peço aos senhores vereadores e vereadoras, não estou falando para votar contra o projeto, só para retirar, porque, olha, viu, aqui tem uma lauda que tem umas dez páginas do acordo entre o MP e a Prefeitura. Então, não custa. E isso também se estende, inclusive, a outros projetos de lei que estamos, acho que, tramitando na casa, que trata toda a questão do convite. Verador, até para contribuir e eu ser justo, no artigo 85, paráfroco primeiro, V. Exª como líder, não só V. Exª, mas outros líderes também, até para a gente poder seguir o que diz a retirada é por uma sessão, V. Exª. Retirada por uma sessão. É por uma sessão o pedido de V. Exª. Então, solicito a retirada por uma sessão do projeto para análise... Antes de eu colocar uma questão de ordem do vereador Hélio Brasileiro. Então, eu quero dizer que, V. Exª, pelo artigo 85, V. Exª pode pedir a retirada, mas é só por uma sessão só. Está bom? Questão de ordem, vereador Hélio Brasileiro. Sr. Presidente, a minha questão de ordem era justamente esses dois pontos. É que a retirada pode ser por uma sessão só, pelo que eu recebi de informação. Não sei se eu estou equivocado. Não, V. Exª está correto e eu fui o encaminhamento do presidente neste momento. E a segunda questão de ordem é só esclarecimento, é uma questão de ordem de quatro, é um esclarecimento a respeito do projeto por parte do líder do governo que eu gostaria de um esclarecimento do líder do governo que se o jurídico da casa não fizer nenhuma objeção, se o encaminhamento do líder vai ser para voto sim ou voto não ao projeto. Sr. Presidente, nós, respondendo o vereador Hélio Brasileiro, nós não criamos nenhum óbvio com relação à aprovação do projeto, desde que após a análise do jurídico do TAC. Ok, me esclareceu muito bem. Eu não sou contra a fiscalização conforme a vereadora Fernanda está pretendendo, mas entendo o preciosismo de V. Exª no sentido de seguir a risca a lei. Tanto é que aqui eu chamei a atenção que só poderia ser tirado por uma sessão e gostaria de saber o posicionamento para eu poder saber como votar. Agradeço pela atenção. Obrigado, Sra. Obrigado. Então, eu vou colocar qual o caminhamento da V. Exª, o voto não daí à retirada ou vai concordar com a retirada por uma sessão? Presidente, aos vereadores que estão acompanhando, o projeto nós já trouxemos, eu peço aí que os vereadores votem não à retirada, porque, como eu enfatizei e nós debatemos, foi importante o debate, vereador, nessa casa, para quem está acompanhando também, que o TAC, o que está no TAC consta no projeto de lei. Ao meu ver, ter estudado o projeto de lei e mesmo ter recebido o termo da justiconduta nessa manhã pelo vereador líder do governo, João Donizete, eu li aqui e não é, não tem nada excepcional, é algo que é possível ler e entender, com uma primeira leitura, atentando mais a algum outro cláusula. Mas aqui, o entendimento é que não prejudica, que o nosso projeto ele dialoga com o TAC, que, inclusive, nós contribuímos com a Prefeitura para que ela não pague nenhuma multa, porque, a partir do momento que tem o projeto, tem o momento de sancionar, tem o momento da aplicação da lei e o prefeito até ganha tempo para implementar o que o termo da justiconduta já estabeleceu. Ao nosso ver, o nosso PL, ele diz exatamente o que o TAC tem. E daí, eu vejo um prejuízo, nós perdemos mais tempo, porque o projeto foi apresentado em janeiro, primeira discussão em maio, e agora, em agosto, ele vai ser retirado por uma sessão, quando esta casa, que é legítima para defender e aprovar e defender a população, é legítima para fazer projetos e aprovar leis, ela se retira, né? Daí, fica essa preocupação do TAC, que o TAC, ao meu ver, ele dialoga. Então, eu peço pela não retirada, né, do projeto para que nós pudéssemos votar ainda hoje já o PL. Presidente, é pelo não, para não retirada. O Luiz Santo ergueu a mãozinha lá. Vossa Excelência, vai falar, Luiz Santo, ou eu vou colocar em votação? rapidinho, é rapidinho. O parecer da Comissão de Justiça não é pela ilegalidade do projeto, ou é o vereador? Não, senhor, vereador. A ilegalidade é as emendas. Não, não, as emendas. O projeto é pela... Está correto o projeto, Luiz Santo. Nada por sobrespeito. Eu estou lendo aqui o parecer de ilegalidade é das emendas? É, exatamente. que não abre tudo aqui para mim. É das emendas que está... Está bom, mas eu voto com o líder para retirada do projeto. Está jóia. O vereador Fausto, caminhamento. Sr. Presidente, eu acompanhei o debate aqui, acho que é interessante o projeto da vereadora Fernanda, mas a gente, eu como vereador, tenho utilizado aqui algumas ferramentas, muitas vezes a gente coloca um projeto, ou quando a gente vai contra algum decreto da Prefeitura, e a gente tenta resolver aquele decreto com uma ação no Ministério Público também para auxiliar a gente aqui, quando extrapola o que o Executivo faz, como foi o caso que teve ano passado do cartão merenda social que foi para as crianças, foi excluído e outros alunos da rede municipal poderem receber esse cartão, e a gente brigou para que eles recebessem o kit alimentação, eu fiz também uma representação ao MP para conquistar esse direito para todas as nossas crianças. O que eu quero dizer com isso, vereadora? Se hoje, eu vou votar com o líder, por quê? Porque está vindo o inverso, muitas vezes a gente tem essa sugestão, não é uma é acatada, e a gente usa o MP para poder solucionar algum problema. Como já há o encaminhamento e o andamento para esse ajuste de conduta, que eu acho que, como você falou, a gente sempre foi aqui a favor do diálogo, eu também sugiro o mesmo encaminhamento do líder, então eu vou votar com o líder nesse encaminhamento, mas parabéns pelo projeto. Mas você vai votar pelo líder por causa do TAC? Sim, você tem o TAC, já está promovendo um diálogo, não vai causar dano, é o que a gente quer, a gente não quer criar um problema para causar dano, eu participo dessa tese. Então eu vou voltar com a retirada. Lembrando que essa casa, que o TAC, ele vem a trazer aí uma obrigação à prefeitura, e o projeto de lei estabelece isso, mas o TAC, a prefeitura tem uma multa a ser paga e daí com o projeto aprovado, tem todo o tempo aí de sancionar que até a prefeitura ganha um tempo para implementar. Mas eu espero que todos tenham acompanhado de fato o debate, porque o debate coloca a importância dessa casa de leis e que o TAC não deveria ser o motivo para impedir uma votação no dia de hoje. Mas obrigada aí. Qual o encaminhamento senhor presidente da liderança do governo é pela retirada do projeto para análise da consultoria jurídica em cima do TAC, do tema de acordo de conduta do Ministério Público com a Prefeitura Municipal de Sorocaba. Obrigado. Os vereadores entenderam o que eu falei e está explicado pela retirada do projeto, ok? Eu coloco... Eu pelo menos gostaria de contar com o apoio que é o mais lógico de tudo, não é, senhor presidente? Acho que nem precisa argumentar mais, né? Não, já foi debatido. Está mais do que argumentado, né? Também acho, vereadora, argumentei bastante. Quem entendeu, pôde entender. Então, eu vou colocar em votação o pedido do líder do prefeito a retirada a retirada por uma sessão que é o que diz o nosso regimento. Os vereadores que concordam pela retirada permaneçam como estão, os contrários que eles manifestarem. Voto contrário da Fernanda, do Salatiel, da vereadora Yara, vereador Francisco França e do vereador Cícero João. Então, foi retirado o processo por uma sessão. E daí, com o compromisso do jurídico analisar. Se não, legalmente, eu vou colocar na pauta novamente. Então, ele já vai entrar na pauta na próxima terça. Terça-feira. Terça-feira que vem vai estar na pauta novamente. Terça-feira que vem. Com a retirada. Então, isso daí, vamos deixar bem marcadinho para nós não... Questão de ordem. Senhor presidente, questão de ordem. Prorrogação de 20 minutos da sessão, por favor, para a gente terminar a pauta de hoje. E o Vitão vai falar no tempo de lei dos republicanos hoje. Mas eu... Essa provocação para poder falar nos projetos, né? Para falar nos projetos. Ah, tá jovem. Eu coloco em votação o pedido de provocação do nosso trabalho para mais 20 minutos. Os vereadores que concordam, permaneçam como estamos, contratam como está aprovado. O próximo projeto é do nosso amigo projeto de lei 51-2009, do vereador Antônio Carlos Silvano, júnior. Dispõe sobre a lei mitigadora sobre empreendimento que possui 200 ou mais unidades habitacionais na cidade de Sorocaba. Esse projeto tem oito emendas. Eu coloco em discussão a palavra ao autor. Obrigado, obrigado, presidente. Uma boa tarde já a todos, a população de Sorocaba. Boa tarde aos vereadores e vereadoras. Então, presidente, esse projeto já vem dois anos já enrolando aqui na casa e hoje tem um substitutivo da... Estava conversando com a vereadora Yara, inclusive ela fez a audiência pública, tudo. E nós vamos analisar o substitutivo dela essa semana aqui e retirar. Eu ia pedir a retirada por três sessões. Acho que mais... Mais breve. Sabe por quê, presidente? Eu estava vendo aqui o júri... Automaticamente, ele entrando a emenda, ele já automaticamente sai de pauta. Aí, V. Exª, pode falar, Claudião, quero que coloque na pauta e em seguida, assim que tiver as parecidas, eu coloco o V. Exª. Porque esse projeto, presidente, já está tendo mitigatório. Você sabe que o Manga faz o mitigatório com o Poder Público privado. Está fazendo, exatamente. Só que esse projeto faz dois anos e meio que está aqui enrolando na casa. Não, tem que botar. Fiz a audiência pública, tudo. Tem o substitutivo da Yara, vou analisar. Tem emenda de vereador da outra legislatura, cinco, seis emendas? É, o substitutivo da vereadora Yara, eu sei que a Yara sempre querendo colaborar, tal, tal, mas não vai brecar as investigadoras que já estão fazendo já, porque senão deu para tudo. Não, 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 pelo contrário, ela está tentando me ajudar. Sempre, a Yara sempre tenta me ajudar. Eu sei, a Yara. Sei que a Yara quer. E outro, o projeto é bom. O projeto não é simples do jeito que eu vou falar, mas é quase... O que é o projeto? Eu vou citar um exemplo ali onde eu moro, Vila Progresso, Vila Gabriel. Ali foi feito dez torres e aumentou consideravelmente a população ali. Inclusive, está com falta de escola, falta de atendimento no UBS, porque aumentou a população ali. Nada mais justo que os grandes empreendimentos usou o empreendimento. Também segurança, impacto também da civilização, da URBS, tudo. Não tem impacto de trânsito. E eu queria sentar junto com a Yara, tudo com o pessoal aqui, que nela está mandando esse substitutivo, para que nós ajuste bem o projeto e que possa aprovar esse projeto. Que vai fazer... Daqui a pouco eu saio como vereador, não sou mais candidato, e o projeto está aqui. Então, vamos aprovar o mais rápido possível. Vou sentar com a Yara, vou sentar com o pessoal da Yara, junto com o engenheiro, aqui em casa. Ela falou, quem que é o seu engenheiro? Em casa tem cinco engenheiros. Forfar não tem cinco. Meu irmão, tem minha irmã, tem meu filho, tem todo mundo ali engenheiro. Vamos sentar, vamos analisar o projeto. Só que eu vou pedir a aprovação desse projeto. A hora que vier, ou vou pedir a aprovação do substituto de Yara, ou não, nós vamos analisar. E também pedir a aprovação do projeto. Quem quiser entrar com a emenda, nós vamos analisar as emendas. Tá bom? Tenho dito e vou passar a palavra para a vereadora Yara. A vereadora Yara pediu a palavra, até para ela poder fazer a apresentação dos projetos substitutivos. Presidente, vereadora Giovanna, fizemos a parceria para o debate desse projeto, porque o senhor tem toda a razão no exemplo que deu, e eu posso pegar exemplos da cidade inteirinha, iguais aos que o senhor fala. Quem tem que regular a cidade até onde ela deve e pode crescer é a Prefeitura Municipal, com suas regras e suas legislações. Eu dou o exemplo lá do... O senhor deu o exemplo da Vila Progresso, eu dou o exemplo da Zona Oeste, onde todos os empreendimentos do mundo estão sendo construídos lá. E a Prefeitura entende muitas vezes, vereador Salatiel, que a única medida mitigatória é uma via de acesso, que nem no Campolim. O bairro do Campolim, altos do Campolim, está ficando inviável. Ninguém anda depois das quatro horas da tarde. Então, todos os empreendimentos do mundo estão indo para lá, mas quem regula uma medida mitigatória é a construção do asfalto-aumento do Augusto Lípio, ou aquela pontinha ridícula que fizeram em cima da Raposo. Primeiro, construiu-se um conjunto habitacional no Jardim São Carlos, quando não deveria ter sido construído, edifícios, quando ali era só zona residencial. Aí, eu construo um conjunto de apartamentos, sem ver o impacto que isso ia causar no bairro, e aí a compensação depois de alguns anos é uma pontinha ridícula que foi criada lá a pinguela sobre a Raposo. Aquilo foi a grande compensação depois que eu causei um impacto tremendo num bairro que era tipicamente residencial. E acontece isso pela cidade inteira, como o senhor está colocando. O projeto que o senhor colocou era para loteamentos de 200 lotes. Eu argumentei com o senhor que o loteador vai fazer 3 de 199, e não vai fazer nenhum de 200, para não ter essas medidas compensatórias e mitigatórias. Estou falando das duas coisas. Uma coisa é mitigar, outra coisa é compensar. Como é que eu sei o que vai acontecer ali se eu fizer um estudo de impacto de vizinhança, um relatório de impacto de vizinhança? Aqui nós aprovamos um projeto, eu discuto isso com o vereador Donizete, uma sessão extraordinária de um projeto habitacional que a cidade não conhece, que a Câmara ainda não conhece. Ah, mas tudo bem, aí nós vamos chamar a audiência pública. Nem o Conselho, nem o Conselho de Habitação foi ouvido e conhece, de fato, o plano habitacional de Sorocaba, que o prefeito Manga tanto fala. Eu não pedi nada mais do que na reunião que a gente não aprovasse aquilo aquele dia. antes de se apresentar as regras muito claras para eu ceder uma área pública para colocar 3 mil famílias, exemplo, no Jardim Tulipas, e eu digo para o senhor, naquela região onde vai sair o Smart City, que hoje tem outro nome, porque falaram que era cidade inteligente, mas como não tinha nada de inteligente, mudaram o nome. É Ecivitas. E mais o Tulipas, um exemplo. Lá não tem uma vaga a mais no conjunto habitacional, no posto de saúde para um cidadão a mais no posto de saúde, que é o segundo com o maior número de usuários do SUS, vereador Cláudio. Não tem mais vaga escolar, as escolas estão superlotadas. Qual seria uma medida mitigatória e compensatória? Só via de acesso? A maioria das vezes só pensa em via de acesso e não no que vai acontecer no bairro no dia seguinte. Todos os loteamentos do mundo estão indo para a zona oeste. E ninguém fala, a prefeitura não se habilitou até agora a construir uma escola nova. Ou, uma unidade básica de saúde, quando eu questionei o secretário, porque isso estava em debate até no Conselho Municipal de Saúde, ele disse, vereadora, não vamos construir nenhum posto de saúde demais na cidade, faça uma emenda parlamentar para construir um posto de saúde. Isso é resposta? O doutor Vinícius me disse isso na última reunião do Conselho Municipal. Então, o que eu coloco aqui é que se faça loteamentos acima de 50 unidades, um relatório de impacto de vizinhança. O que eu vou afetar a vizinhança? Tem vaga escolar? Tem via de acesso? Tem ônibus suficiente? O posto de saúde comporta? E outras? Tem áreas sendo preservadas ali de áreas verdes? Porque o mundo está discutindo essa questão hoje, ambiental. fazendo o que, vereador? Os impactos gerados que vieram... Quais são os impactos que eu vou ter de um loteamento aqui de mil lotes abertos ou fechados? Olha, eu vou precisar... Tem vaga escolar? O relatório diz que tem. Tem sobrando. Prevê-se, mais ou menos, que virão para cá tantas crianças. Quantos usuários a mais no posto de saúde? Quantos que usarão o transporte coletivo? Perua escolar. Quantos usarão? Isso. Isso está no relatório. A partir daí, eu defino com o loteador o que ele deve fazer. Quem deve definir? A prefeitura. Ouvindo. Estão aqui, olha. Os impactos gerados pelo empreendimento terão medidas... Eu estudei, fiz o estudo do relatório e depois as medidas. Vai impactar tanto. Aí, os impactos gerados pelo empreendimento terão as medidas definidas de reunião publicitada, pública, composta por servidores públicos concursados das secretarias responsáveis por saúde, educação, habitação, mobilidade, assistência social e saneamento. Saneamento tem que ser ouvido. Tem água. Daqui a pouquinho, essa cidade aqui, se não fizer racionamento, nós não vamos ter água. Eu posso estender a cidade até onde? Que tamanho Sorocaba pode? Eu dou um exemplo, vereador Silvano. Nós temos uma quantidade de água definida, senhores vereadores, senhora vereadora, uma quantidade de água definida que eu posso tirar da represa. Eu não posso tirar mais para garantir o que os outros usam, para garantir a existência do Rio Sorocaba. Então, eu posso estender a cidade até onde eu quiser? Não! A cidade pode crescer mais do que ela tem de água para sustentar indústrias, empresas, comércio e habitantes? Não. O Carandá, que nem o Vitão está falando, foi feito, não tinha escola. não tinha estudo, não tinha estudo. Hoje, você viu a escola, hoje ficou boa, mas depois, tinha terminado o empreendimento. No projeto habitacional Minha Casa Minha Vida, está determinado e o recurso está lá para isso, no fundo, um fundo que vem junto, que se faça o conjunto e, concomitantemente, ao mesmo tempo, na mesma hora, que se construa. Que se construa as escolas, que se construa uma UBS lá também, que foi... Estar no projeto foi falha, foi falha. Primeiro que eram casas, mudaram para apartamentos. Não se reservou, ou a prefeitura que tem que ver isso, não se reservou a área, vereador Vitão, para a construção da escola. Quando eu fui como deputada, examinar onde está a área da escola, era um espaçozinho menor que esta Câmara. O prefeito Panuzio teve que parar o projeto, porque ele que devia ter feito isso, parar o projeto, comprar uma área entre os dois condomínios e, a partir daí, construir a escola. Aí atrasou, entregou o apartamento, mas não entregou a unidade básica, o CRAS, não entregou as escolas, as creches, as pré-escolas. Isso está previsto no programa Minha Casa Minha Vida, que eu sei do que estou falando. Então, aqui está colocado que se reúnem essas secretarias. Qual que é a prioridade aqui, loteador? Você não vai construir seu loteamento aqui, porque a prefeitura não tem dinheiro para construir três escolas depois que o seu empreendimento vier. Uma creche, uma pré-escola e um fundamental. Ou o Estado. Porque o Estado também não é consultado quando se põe os empreendimentos, depois não tem ensino médio ali. Não tem ensino médio. O Estado só constrói depois de dois anos de consolidado um. uma região. O que a gente pede aqui? Que as secretarias definam. A prefeitura que tem que definir para onde a cidade vai crescer, o quanto ela vai crescer, se ela pode crescer. E eu falo principalmente dessa questão da água. As condicionantes. Medidas preventivas. Aquelas que compreendam as ações e atividades propostas cujo fim é prevenir a ocorrência de impactos negativos. É isso que aparece no relatório de impacto. Espera, deixa eu fazer uma pergunta. E o valor da mitigatória? Quanto tem que ser do empreendimento? O valor é a prefeitura. Nós estávamos discutindo aqui no bastidor, teve outro vereador que falou, depende da porcentagem e tal, determinar a porcentagem e tal. O senhor apresentou esse projeto, nós chamamos de uma audiência pública. Chamamos. Tinha pessoas altamente capacitadas que vieram fazendo audiência online conosco também, de três cidades diferentes do Brasil, de Brasília. Vários professores. Profissionais colocando aqui. Pode estabelecer valores? Eu não vou estabelecer valores. Isso é a prefeitura que vai definir. Ela pode depois colocar esse regramento. É uma escola que eu preciso aqui. Não dá para impactar. Eu não tenho dinheiro para construir essa escola agora. Então, eu ponho o morador sem escola para ficar transportando as crianças que nem eu quero dar. Para outros bairros. É verdade. É isso. No Campolinho, eu dou exemplo. Daquele paliteiro de edifícios que estão saindo lá. Não se circula mais. Só a abertura da Augusto Felipe não vai compensar. Fica a gente trançando de carro para cima e para baixo. A gente tem que prever ciclovia, por exemplo, para as pessoas que não querem usar o carro. Tudo isso é previsto. Então, tem medidas atenuantes, preventivas, mitigadoras. Estou colocando aqui. Corretivas, compensatórias. Nessa construção de prédio, uma série de questões aqui que aparecem no relatório. Se eu fizer isso, quanto vai impactar se eu colocar este condomínio aqui? Depois o senhor falou em um supermercado. Também. Um imenso de um supermercado. Não, empreendimento também. Outro empreendimento. O senhor começou com o loteamento, mas fizemos com o loteamento. A audiência pública que a gente fez aqui, ninguém da prefeitura deu uma opinião. Ninguém deu uma opinião. Só o representante da Secretaria de Mobilidade, o senhor Pasquini, que colocou opiniões sobre mobilidade. É. Da saúde não falou nada, ou do meio ambiente não disse nada, ou do planejamento. Ou do planejamento nada. Não disse nada. É meu amigo, mas não falou nada na audiência. Não contribuíram com nada. Quando a gente discute na prefeitura, nós estamos estudando um projeto. Cadê esse projeto? Sabe o que que é? Está debatendo com o quê? Iara, porque depois sobra tudo para o poder público. Sim. Aí vai faltar escola, vai faltar vaga em um BS. Aí cai sobre o prefeito. O prefeito que vai lá, por que o prefeito não fez? E os caras não fazem nada. A Iara tem razão. Eles passam, eles fazem o empreendimento, as faltas enfrentam o empreendimento, está bom. E essa mitigatória? O senhor Vinícius falou que eu faço uma emenda para construir um posto de saúde. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Nada contra o empreendimento, porque traz serviço. Nada contra. Só que tem que ter uma troca. Tem que ter uma compensação. Olha aqui o que eu escrevo. Tem que ter um estudo, que a Iara está falando. As medidas discutidas pelas passas podem ser. Podem ser. Equipamentos educacionais, equipamentos de saúde pública. Talvez não precise de fazer o asfalto. Já tem uma avenida. Talvez, exatamente. Já tem uma avenida. Mas eu preciso da escola. Construção de unidades de habitação de interesse social. Eu posso compensar com isso. Rede de esgotamento sanitário, que não tem lá no Cerrado para levar esse tal de smart cities. Um pool, um conjunto de loteadores se juntaram para levar água para lá. Mas quem disse que nós temos água? Daqui a pouquinho, a gente vai ver se a gente tem água. Rede de microdenagem, adequação da macrodenagem, sistema viário. Equipamentos de assistência social, equipamentos de cultura ou de lazer. São essas as compensações que a gente cita. Mas quem define a prefeitura com seus técnicos. Eu não quis botar um número, um valor, isso já existe, inclusive. Mas é muito pouco o que nós estamos pedindo. Quem define a secretaria, seus técnicos e o prefeito, onde vai fazer. A mitigadora e tem a compensatória. Só a mitigadora, não. A mitigadora é você abrir uma avenida, porque senão não tem como chegar no seu empreendimento. Isso já tem. E a compensação? E a compensação? Ninguém quer falar com isso. O vereador Vinícius aqui sapateava. Então, o loteador não vai fazer nada. O loteador não vai fazer nada. Como? Ele só pede a compensação, eu faço as faltas, a via de acesso. Hoje, normalmente, medida mitigatória é a via de acesso. Claro, senão não tem onde chegar no empreendimento. Agora, a compensação daquilo tudo que impactou aquele loteamento? Nada. Nada. Já tem mais de 5 mil, somando na região onde eu moro, mais de 5 mil casas ou apartamentos construídos. Qual é a compensação? Alguma unidade básica nova de saúde no Sorocaba 1 na região? Não. Alguma escola nova? Não. Alguma creche nova? Não. Nada. E eu falo sempre da questão da água. Tem água, vereador Donizete, sobrando? Nós podemos tirar mais água do que a gente tira da represa hoje, que nem água tem? Então, como é que eu estico a cidade desse jeito? Essa cidade tem que ser planejada. Tem que ter planejamento. Para isso, tem. A Sorocaba tem que acordar para dizer isso. É exatamente o que eu estou falando. Tem que ter planejamento também, não é, Vitão? Um monte de prédio lá e depois não tem água para mandar para a turma. Estica a cidade o mais que pode. E que daí não tem condições, é complicado. Tem o comércio que precisa de água, tem as indústrias que precisam de água. Não é só... O cara faz empreendimento, não tem nem escola, Vitão. Você foi visitar, você era da habitação junto com a Yara. Você foi junto com a Yara. É isso que o meu projeto, eu não deixo fechadas as questões, porque a prefeitura... Porque aqui ninguém é contra o serviço, o Vitor. Aqui é a favor do serviço, só que tem que ter norma. Então, o vereador chegou, o senhor me perguntou, o relatório... O Yara, tem um vereador que era na parte sua? Sim. Eu vou encerrar a minha parte. O vereador Luiz Sancho também. Eu vou encerrar a minha parte. Vereador Cícero. E antes disso, eu peço um prazo de 20 minutos regimentais, Urto, a prorrogação, só para... Mais 20 minutos? É. Mais 20. Já fechou? Ou não? Senão... Vereadores concordam, permaneçam como estão. Mais 20 minutos. Em concordância com o senhor, eu apresentei esse substitutivo, que pode ser aperfeiçoado? Claro. Pode ser debatido novamente? Sim. Dizer que a gente não chamou audiência pública? Não é verdade. O relatório, antes de se impactar em uma região, é que vai dizer o que precisa ali. É isso. Definindo, resumindo, quem queria... Vereadoria... O senhor que queria... A fala? O relatório, não é? Não, mas isso... Tranquilo. Eu vou apresentar. Ok. Ok. Cícero, pois não. É boa tarde a todos os vereadores, vereadoras. Vereador Silvano, quando falamos desse seu projeto, que você veio me pedir apoio, na mesma hora eu falei para você... Eu sei do meu tempo. Quem que cede o tempo? É o meu tempo, eu sei do tempo. Cícero. Na mesma hora eu falei para você, falei, Nenê, vereador, estou junto com você nesse projeto. É muito importante nós pensarmos que não é só trazer o empreendimento e jogar e tomar esse espaço, e não temos, Nenê, a infraestrutura adequada para atender esse povo. É muita gente, e isso tem um custo operacional que fica para o município. O município não pode ficar arcando só com isso, porque já faltou, já está faltando dinheiro, principalmente para a educação e para a saúde. Então, quando você me falou disso aqui, da mesma hora eu falei, estou junto com você, e é um projeto que faz, como você me falou, dois anos e pouco aqui, era um projeto que já era para estar em vigor, porque teve muitos empreendimentos que já veio para cá e hoje já está exofluindo, e com o custo da prefeitura. E, às vezes, a prefeitura não tem um gasto adequado para fazer, não tem esse saldo em caixa. A cidade cresce todo dia, senhor. A cidade cresce todo dia. Quem falou isso aqui? O vereador falou, Vinícius, falou que não vai crescer mais. Como que não vai crescer? De ponta a ponta tem empreendimento? De ponta a ponta, não é isso, vereador? A cidade tem muito a crescer. Claro que eu sou a favor, mas eu sou a favor ao mesmo tempo, que vai haver um monte de gente na sua casa, ela pede vaga e cresce tudo, e você não tem a vaga no seu bairro, no meu bairro, em vários bairros. Em vários. Na UBS, não tem atendimento, porque vai muita gente, Vitão. É muita gente. Então, você tem que estudar. A Yara está certinha. A vereadora Yara está certinha, está complementando o meu projeto. E está adequando o seu projeto e muito bem. Eu não sou contra o empreendimento, pelo contrário. É o empresário. Aqui é o empresário, está aqui falando, o vereador é empresário, ele sabe disso. Hoje, o empreendimento é importante vir para o cidade, mas ele também tem a participação que possa gastar. A prefeitura tem algumas formas que possam ajudar o empreendedor. Já tivemos algum projeto aqui que eu fui contra, que foi um do ITBI, no começo de ter meio de imóveis, porque eu sou a favor da cidade ter recurso, para que possa gastar na saúde e na educação. Não tirar recurso. Então, quando a gente vê um projeto igual esse seu ficar dois anos na casa sem ser voltado, não dá para acontecer mais isso. Então, se isso vai voltar daqui a uma semana, duas semanas, você pode contar com o apoio desse vereador. Obrigado. de muitos outros vereadores. Obrigado, vereador. E não somente o... Junto com o substitutivo da Iara, vamos analisar tudo e... Tem que voltar. Quero pedir o apoio também do líder do governo, que esse projeto era para vir, na realidade, vindo da prefeitura com estudo aqui para os vereadores. Não é o vereador, é lá de cima, do prefeito, que era para vir esse projeto, já que eles fazem já a mitigatória. Exatamente. Então, quando a gente vê, fala, vai faltar, falta água, falta, fica faltando estrutura, sim. Mas também falta água por falta de capacidade de algumas pessoas que estão jogando água fora. Ou se o SAI joga a cada três dias mais de cinco milhões de litros de água na rua, joga fora, e as represas estão esvaziando. É falta... Não, é falta de... É falta de administração. Vereador Cícero, só parte... Então, hoje, nós temos que pensar. O teu projeto, esse é o projeto que a gente vai fazer. Conta com esse vereador aqui. Vereador... A parte só para o Luiz Santos, que ele pediu aqui, do vereador, da parte do Luiz Santos. Rapidinho, vereador Iara. Só que o Luiz Santos pediu já há um tempinho, já. Consegue abrir para o... Isso. A gente está sem som. vereador... 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 Diogo, do Luiz Santos. Obrigado. Vereador Silvano, vereadora Iara, eu acho que vocês sabem da luta que a gente tem tido desde o nosso plano diretor antigo, quando votamos contra, foi feita uma proposta que, na época, que os prédios não podiam ter mais do que seis andares, ou era oito, se não me falha a memória, e bateu o desespero nas construtoras. Eu sei que teve mudanças aí que assustou todo mundo. O certo é que derrubaram isso com o nosso voto contrário e aí a cidade disparou, aí explodiu, porque viram que dava para ganhar dinheiro na cidade e as construtoras deitaram e rolaram sem a correspondente contrapartida de bênção para essa cidade, benefícios. Não precisa dizer o que eu brigo aqui, dada forma como os loteamentos não deixam, não deixam, não deixam espaço entre si, eles colam um muro no outro, basta ver ali no Vanelville, os muros são todos, você sai ali do santo ali, do supermercado, você não tem mais para onde ir. Só aquele acesso para o Santa Bárbara, você vai para o Campolim, o acesso lá para João Leme e só tem um, que aliás é estrangulado lá no final, uma coisa absurda que já podia ter sido resolvida há muitos anos. Uma bela de uma avenida com três, quatro faixas, quando chega lá no final, vira uma saída de um, dois, eu acho que uma faixa, aliás, era típico aqui em Sorocá. Eu fiquei assim, de queixo caído, de inaugurarem um retorno aqui na na Estrada Nova de Votorantia, onde estão fazendo aquele baita daqueles hipermercados, comércio juvenal de campo, aí foram lá inaugurar um retorno que só serve para o hipermercado. A gente tinha pedido ali uma rotatória com uma ponte que ligasse direto lá no, vou até fazer requerimento de novo para ligar no Parada do Alto, porque ali tinha um acesso para chegar na Parada do Alto e acessar já a Juvenal de Campo, que aliviava todo esse trânsito aqui pela Tadeu Strunk e também aqui vindo para o centro. A pessoa que quisesse ir para o Campo Lim, quisesse ir para Votorantia, ia sair ali. Mas não, fizeram só o retorno que só beneficia o hipermercado. Quem vai usar aquele retorno para outra coisa? A rotatória na saída do Santa Fé que também fizemos a solicitação que já tinha metade da rotatória feita, imagina se fizeram. A construtora só diminui um canteiro para poder ter acesso para o empreendimento dela no Santa Fé. Então, são absurdos como esse que não dá para entender como é que a cidade vai sendo super voada sem mobilidade. Sem mobilidade. A Yara está pedindo a parte de Vossa Excelência. Pois não, pode falar, Yara. Vereador Luiz Santos, esse debate que a gente está fazendo com o projeto do vereador Silvano, o senhor mesmo disse, tem determinados empreendimentos, até mil, mil casas ou mil lotes, você tem determinados compromissos. então, eu faço três, faço três, como disse o vereador Luiz Santos, com o muro separando, que são exatamente o mesmo empreendedor, as mesmas casas, eu faço três e dá 999. Ou faço três de 300 e pouco e não faço um de mil. No mesmo lugar, com os mesmos muros, o mesmo empreendedor, as mesmas casinhas, eu não faço de mil. Eu faço dois de 500 ou faço três de 300 e pouco. O senhor está falando, o senhor está dando exemplos claríssimos do que a gente cita aqui, vereador Luiz Santos. Qual é? Eu vou fazer o empreendimento, o vereador Silvano começou com a questão do loteamento, nós estamos em loteamento, tem que ter uma lei específica para esses outros empreendimentos impactantes, como um supermercado, um shopping, eles trazem um impacto significativo que, o que que pede o nosso projeto que se faça o estudo, é uma lei desta casa, do vereador Arnô, relatório de impacto de vizinhança, o que que vai impactar aquela vizinhança. A gente fala aqui em escola, mas pode ser outras coisas, como disse o vereador Luiz Santos. Vereadora Iara, vereadora Iara, me permita, esse mercado aí da Juvenal, nós estamos cobrando que seja adequado o Jardim Sandra para que resolva a questão do desalagamento lá das casas. domínio, perguntas se deram atenção. Vai trazer, vereador. É isso aí. É um absurdo. Vereador Luiz Santos, essa água toda escoava para o Rio Sorocaba, vai represar tudo. Eles fizeram um canal em 90 graus, ou seja, aumentou ainda mais a dificuldade. Exatamente o que estamos falando aqui. Qualquer empreendimento, seja o menor que seja, ele tenha um impacto. A gente pede aqui, no caso dos loteamentos, mais de 50 unidades. que se faça isso. E a prefeitura define o que é prioritário para aquela região. Pode ser uma área verde, pode ser um centro esportivo, pode ser uma escola, uma creche. Mas, se isso for demais, o que seria menos impactante para o loteador, digamos? Agora, a região, por exemplo, que o senhor fala do Alenponte, é tragédia. Jardim Piratininga, Jardim Moncaio, nem via de acesso tem. Os empreendimentos do mundo estão saindo lá. no Campolim, na Zona Oeste, na Zona Norte, sem esse estudo, inclusive, minimamente da mobilidade. O que o senhor coloca aqui são questões de mobilidade que deveriam ser estudadas seriamente. A região do Alenponte está isolada, onde o senhor fala, isolada, sempre, em novos empreendimentos, como aconteceu ali na Rua Santa Maria, aquele imenso empreendimento, num sistema aviário precaríssimo. na Rua Santa Maria, que é a Rua da Feira que a gente fala no Alenponte. Precaríssima a mobilidade. Então, a cidade tem que ter regras específicas para crescer. E o que a gente pede para os empreendedores? Minimamente. Uma coisa é mitigação, outra coisa é a compensação pelo impacto que ele vai causar. O senhor está dando exemplo aí, até minimamente uma rotatória não saiu. É isso que a gente coloca. Obrigada pela oportunidade. A senhora sabe quantos condomínios tem em Sorocaba? Não. A última informação que eu tinha, nós temos, pasmem, vereadores e a cidade. Cinco mil condomínios horizontais e verticais. Você sabe o que é isso para uma cidade desse tamanho? Sem mobilidade, sem condições, a coisa está ficando pavorosa. Cinco mil descobriram, vendem uma falsa sensação de segurança para a população e aí diminuir a metragem. Casa de 7 por 14 sendo vendida por um milhão quase de reais. 7 por 14. Imagina quantas unidades eles fazem. O exemplo está ali no Portal da Colina, que era um loteamento para casas. fizeram a parte elétrica, fizeram a parte de asfalto, aí houve a explosão, tiraram as casas e agora em cada quarteirão estão fazendo duas unidades, duas torres de 14, de 16, aliás, ali próximo, e eu já falei, se não abrimos os olhos, eles estão fazendo um prédio que é o mais alto do estado, do interior, com quase 40 andares. Pense no que vai ser isso. Aonde, vereador? Ali, do lado do Bóis. Ah, tá. Está sendo vendido no interior inteiro como o prédio mais alto da cidade. O que foi feito para mitigar o problema que já é agravado por conta do atendimento do Bóis? Mitigar. Que é um movimento ali terrível. Mitigar e compensar. E compensar. O que foi feito? O que foi cobrado deles para isso? Que eu saiba nada. Não tem regras claras, vereador. Não tem. 5 mil condomínios, vereadora. Meu Deus, o que é isso? Como é que essa cidade vai suportar esse trânsito todo já que a maior parte desses condomínios as pessoas têm automóveis? E fecham as ruas. Um condomínio fechado, fecha as ruas. Mas aí, pronto, ali no Jardim Emília, um loteamento fechou todas as ruas transversais. Um loteamento. Por isso, quando eu digo... Vendido a peso de ouro. O vereador Vinícius não está mais aqui, mas ele dizia, mas o loteador não vai fazer isso, não vai fazer aquilo. Então, não faça. Então, se não compensar minimamente o empreendimento dele, o lucro que ele vai ter com a mitigação do empreendimento e a compensação pelo impacto que causou, então, não faça. Agora, a Sorocaba tem que dizer até onde ela pode crescer. Eu sempre coloco esse fator limitante da água. Nós não podemos retirar mais água do que a gente retira da represa que hoje está em um nível baixíssimo, vamos chegar no volume morto daqui a pouquinho, talvez na semana que vem. Eu não vejo nenhuma medida pública do SAI alertando para a tragédia que nós vamos chegar. e no ano de 2022 também. Então, quanto mais eu espalho a cidade, mais eu preciso da infraestrutura da prefeitura, para ônibus, para escola, para a unidade básica de saúde, para via de acesso, para tudo. Então, alguém tem que compensar isso. Então, tem regiões hoje que estão extremamente impactadas e só se fala em mobilidade. Se eu abrir a rua, está bom, faz. E o resto? E o resto? E a água? E os serviços públicos? E o meio ambiente? O que eu preservo do meio ambiente? Olha, veja a situação. Nós temos a 3 de março, todo mundo lá, e o João 2.0, está cansado, todos nós. Eu mandei emenda para lá. Olha, abriram aqueles empreendimentos lá na Aparecidinha? Se não me falha a memória, talvez eu não sou, mas é mais de 3 mil unidades. E ninguém cobrou deles asfaltarem a 3 de março, de fazer treinagem da 3 de março, de ir a 3 de março para a Aparecidinha. No Éden, teve que comprar um barracão de fábrica para fazer uma escola emergencial. O vereador também, isso é planejamento. E quando teve audiência aqui, o vereador Silvano viu, nenhum da prefeitura disse nada, nem para contribuir, nem para criticar. Por isso estamos fazendo o projeto. Obrigada, vereador. O tempo já se esgotou? Apresentando a emenda, o substitutivo, então ele sai de pauta. Se precisar, vereador, eu vou chamar de uma nova para deixar a bateria para as medidas para o governo para o governo Então, está fora. Vamos chamar os líderes. Aqui nós temos 35, 10... É, vai dar uma hora, porque como foi... As lideranças ficaram praticamente sem tempo, porque foi colocado aumento de tempo, uma hora nós termina. Então, se cada um dos vereadores inscrito colaborar... Então, é o vereador Dila primeiro. Então, está no grito. Está acabando, só tem lá 7 minutos. Então... Nós vamos terminar a sessão, e isso todo mundo está consciente, é uma hora. Então, cada um tem que falar 2, 3 minutos aí que tem alguma coisa. para nós terminar uma hora, porque foi prorrogado dois tempos, então matou o pinga-fogo. Boa tarde, presidente. Boa tarde a você que nos assiste em casa. Quero agradecer aqui com muita educação o meu amigo e vereador Dilan Dantas, que cedeu aqui a sua vez, que eu vou ter um atendimento lá no Carandá e Altos do Ipanema. Mas agora, eu estive conversando com a vereadora Yara e com vários colegas. Agradecer ao Cristiano, também, que é líder do Republicano, e deixou falar como líder. A população de Sorocaba não aguenta mais sofrer e eu tenho visto isso aumentando por causa do Estado também e de muitos deputados da região que não fiscaliza, não faz nada, fica hibernando. O que está acontecendo, vereadora Yara? A vereadora Yara estava falando comigo. Só essa semana passada, eu recebi mais de 15 pessoas, crianças precisando de tratamento de câncer, hoje uma mulher de 20 anos, 29 anos, Salatiel, ela fez uma cirurgia, complicou a cirurgia, o quadro cirúrgico dela, ela está na cama, onde ela está na cama, afetou a bacia, a coluna, ela não está podendo andar e ela precisa fazer novos exames e novos tratamentos para saber o que aconteceu, pois acredite, alguns pacientes de Sorocaba estão sendo mandados para Itu, isso é um absurdo, o CHS, eu recebi denúncias, eu quero também, eu vou lá pessoalmente, o ambulatório está fechado, então 48 cidades, Yara, a Yara falando comigo, quero agradecer aqui, 48 cidades deixando de ser atendidas, mandando as pessoas para Itu, e outra, o CHS, pelo que me falaram, e a gente vai também averiguar, eu sei que recebe, parece que 10 milhões ao ano para atender os pacientes, agora veja bem, paciente de hemodiários em Sorocaba já sofre porque às vezes tem que fazer hemodiários em Itu, a pessoa volta arrebentada para casa, porque quando você faz hemodiários você volta vomitando, você volta com tontura, e fazendo isso aí em Itu, agora o nosso Estado, os deputados que ficam hibernando, só parece de 4 em 4 anos, o ambulatório fechado, graças a Deus, que eu até falei com a vereadora, com os colegas, que tem o padre Flávio, que a Santa Casa tem equipamentos de primeira, qualidade, então ao invés de pagar 10 milhões e o ambulatório do CHS ficar fechado, por que que não investe na Santa Casa, que tem o suporte para atender mais as pessoas? Uma mãe chorou, era até o projeto dos postos de gasolina, quero dizer que eu tenho respeito a todos aqui, e não pude defender, nem falar do projeto, vai vir para a próxima sessão, mas uma mãe chorando lá, que a filha faz meses que não sai da cama, e a gente sabe que tem que entrar no Hebe Camargo, que a Nucrose é uma burocracia, e isso não pode acontecer na nossa cidade, então quer dizer, resumindo, eu vou fiscalizar e se precisar mandar para o Ministério Público, porque quem recebe 10 milhões, o ambulatório não pode ficar fechado, e quem faz tratamento de câncer, não dá para esperar, é para ontem, Deus abençoe a todos, contem com o meu trabalho, com o meu empenho, daqui algumas horas, aliás, às 14 horas, estarei atendendo no Carandá e Alto de Ipanema, porque vereador não é de ar-condicionado, a gente tem que atender olho no olho, porque o melhor projeto vem da população, muito obrigado. Vereador Dila, três minutos, por favor. Vamos colaborar um aqui. Vereador Dila, tem a palavra. Boa tarde, nobres colegas, boa tarde a todo cidadão sorocabano que nos acompanha. Quero dizer aqui, senhor presidente, com muita alegria, há muitos anos a gente vem ajudando, intermediando e trazendo recursos para a nossa cidade, para diversas esferas, diversas instituições, inclusive. Essa semana, na sexta-feira, senhor presidente, estivemos recebendo a visita do deputado estadual Douglas Garcia, um deputado muito produtivo e combativo na Assembleia Legislativa. Ele sempre envia recursos para a cidade sob meu pedido, não somente este deputado, mas a gente vem intermediando recursos para a nossa cidade e eu vou citar alguns deles aqui, enviados pelo deputado Douglas Garcia sob o meu pedido. Senhor presidente, nós encaminhamos emendas que estão chegando esse ano para diversas instituições. Sexta-feira, visitamos ali ao menos três. E gostaria de dizer aqui que uma dessas emendas foi no valor de R$ 150 mil para o Instituto de Criminalística aqui na nossa cidade. O Instituto de Criminalística é responsável por fazer reconstituições, investigações criminais, atende não somente Sorocaba, mas várias cidades aqui da região e olha só, esse valor vai ser para a aquisição de dois drones, veja bem, eles não possuíam esses equipamentos aqui, dois drones que vai auxiliar em questões de crimes ambientais e também não somente crimes ambientais, mas vai auxiliar nas reconstituições das cenas de crime. Então, o nosso mandato é um mandato produtivo, combativo sim contra ideologias, mas produtivo na esfera pública. Não somente esses dois drones vão chegar aqui para o Instituto de Criminalística, mas também uma workstation e mais três computadores administrativos. É o nosso mandato pensando no bem-estar da nossa população, da nossa cidade, lembrando que eu faço parte da Comissão de Segurança Pública aqui na Câmara de Sorocaba e essa emenda tem o objetivo sim de contribuir com a segurança. Senhor presidente, mais duas emendas que nós destinamos e que já chegaram, estão em vias final de processamento, a outra é para a Escola Clave de Sol. A Escola Clave de Sol é uma escola especial que atende autistas e pessoas, jovens e adultos também, com outras necessidades especiais. essa emenda foi de R$ 108 mil que vai ser utilizada para a aquisição de um veículo. Esse veículo vai ajudar no transporte das crianças que não podem comparecer até a escola, que não têm um transporte assim, que necessitam desse auxílio e desse apoio. E uma outra emenda que nós destinamos também através do deputado, senhor presidente, foi para a Defesa Civil de Sorocaba. Defesa Civil de Sorocaba também atuante na segurança da nossa cidade, com muitos serviços públicos, ali, mais R$ 100 mil que chegou através desse deputado sob nosso pedido. Ele faz parte do movimento conservador assim como eu. E essa verba vai ser utilizada para a aquisição também de um veículo e de equipamentos. Senhor presidente, assim eu encerro. É o nosso mandato trabalhando por Sorocaba e que Deus abençoe a todos. Obrigado, vereador. A vereadora Yara, por favor. Mais três minutos. Senhor presidente, as palavras do vereador Vitão, eu conversava com ele sobre isso. é uma situação absurda de tragédia que está acontecendo com os pacientes oncológicos na cidade de Sorocaba. Na região. Sorocaba e região. A gente recebe aqui como vereadores os pacientes que relatam tragédias do tratamento de câncer em Sorocaba, mas é para a região inteira. Ontem, eu escuto a prefeita de Itapitininga falando que os pacientes, numa reunião de prefeitos que houve com governadores, secretários em São Paulo, que os pacientes de câncer serão tratados em Itu. Câncer de mama vai fazer a cirurgia em Itu e depois volta para o CHS. O CHS tem um ambulatório e deveria estar atendendo. Faz parte das Rés, recebe 10 milhões por ano. Resolveu que não atende mais, não abriu mais o ambulatório. Fechou, então não entra nenhum paciente novo. Aí, manda para fazer a cirurgia de câncer de mama uma mulher em Itu e volta para continuar o tratamento no CHS. Isso é absurdo. Sendo que aqui os pacientes deveriam ser atendidos e Itu, a Santa Casa, vai receber 2 milhões para uma coisa que deveria estar sendo feita em Sorocaba para a região. E a prefeita de Itapetininga, a senhora Simone Marquia, está achando isso muito bonito. Vem de Itapeva, por exemplo, um paciente, vai para Itu, volta para Sorocaba, volta... É um absurdo Sorocaba mandando pacientes para Itu quando a gente tem o CHS que deveria atender a Contento e a Santa Casa. Santa Casa tem equipe que pode atender muito mais do que está atendendo, vereador Donizete. Aliás, atende mais do que recebe. E o CHS simplesmente para a DRS, a senhora Kélis Ketina, não falou nada a respeito. Como que parou de fazer cirurgia? Saiu outro dia aqui a denúncia que nossos pacientes de hemodiários iriam para Itu. Como assim? Espero que não. Agora, os pacientes de câncer anunciados pela prefeita de Itapetininga que os pacientes dessa região irão fazer cirurgia de mama em Itu? Mas como lá não tem especialidade nem permissão do Ministério da Saúde para fazer esse tipo de cirurgia que tem que ter o NACOM e o CACOM que são as certificações para tratamento de câncer, aí ele volta para o conjunto hospitalar para fazer só o acompanhamento. Olha o absurdo, vereador Donizete. Combinamos aqui de fazer uma audiência pública que venham todos esses setores aqui se explicar, mandar pacientes para Carapiquíba, para outras regiões, para Osasco, para Guarulhos, o que é isto? A gente tem aqui os hospitais mais modernos na rede estadual, terceirizados, terceirização é isso. Eu ganho para fazer um serviço e de repente eu não faço mais. Nesse período da pandemia o CHS simplesmente deixou de atender os pacientes com câncer? Então vamos chamar uma audiência aqui com todos esses setores para que eles se expliquem por que eu devo mandar para Santa Casa de Itu ou não para Santa Casa de Sorocaba ou para o CHS. O próximo inscrito... Isso tem que ficar muito bem explicado aqui na cidade de Sorocaba. Isso para mim é... Como é que se diz? É o reforçar, é o mandar recursos para uma região que não tem capacidade para atender em vez de estar mandando dinheiro para cá. Isso tem que ficar muito bem explicado essa transação interessantíssima do dinheiro do câncer. Obrigado, obrigado, vereadora. Fausto Pérez, por favor, tem três minutos também. Três minutos. Seu presidente, vereadores e vereadoras, vereadora Iara, tem o meu apoio, foi constituído aqui nessa Câmara, naquela frente parlamentar em apoio à saúde e que precisamos movimentar, líder, para que realmente nós consigamos nesse projeto agora trazer para Sorocaba realmente fazer aqui em Sorocaba esses atendimentos aos pacientes da nossa cidade. É um absurdo ainda continuar mandando para fora da cidade como tem sido feito ultimamente. Concordo plenamente com o que foi falado aqui e dão total apoio a esse projeto. Seu presidente, eu quero fazer uma correção. Eu falei no uso aqui da tribuna na sessão passada referente à lei Aldir Blanc que é o auxílio emergencial aos os amigos que estão os trabalhadores da cultura e falei que a Secretaria da Cultura ia abrir o edital para que os novos projetos fossem apresentados a partir do dia 5 de agosto. Foi equivocado, viu, senhor presidente, a minha fala naquele dia, vereador Fábio Simoa. Eu participei até de uma reunião online com o Conselho da Cultura de Sorocaba e o grupo de trabalho. Na verdade, o grupo de trabalho tinha que finalizar até o dia 5 de agosto o novo projeto para que fosse agora para voltasse para a cultura e a cultura elaborar aí um novo edital para esses novos projetos que serão contemplados. São 324 novos projetos com valor de até R$ 1.800 para o auxílio emergencial para os trabalhadores da cultura no ramo cultural. Então, só estou corrigindo essa informação que agora foi terminado esse trabalho, já foi apresentado à Secretaria da Cultura, a Secretaria da Cultura vai ter alguns dias agora para elaborar o novo projeto, o novo processo de edital para fazer o edital e o chamamento para que as pessoas possam participar. Então, só estou corrigindo essa informação, o líder do governo João Donizete, eu falei que era dia 5 que abriu o edital para que as pessoas puderem se inscrever e eu falei equivocadamente. Na verdade, dia 5 era a finalização do grupo de trabalho do Conselho da Cultura, no qual eu agradeço a todos eles porque eu pude participar e estou corrigindo a informação para que daqui a alguns dias vai vir o edital e nós vamos estar informando essas pessoas para que possam se inscrever e participar desse programa da Lei Aldir Branco e possam receber esse valor aí que é o auxílio emergencial para todos que estão aí no ramo da cultura. Obrigado, seu presidente. Nosso tempo praticamente esgotou, mas ainda tem inscrito o vereador Cícero João. Tem três minutos, por favor. Boa tarde, senhores vereadores, vereadoras. Sr. Presidente, hoje quero falar da insatisfação que eu vejo o SAI fazendo com esses servidores me deixa muito triste. Hoje, esse vereador Fausto, nós temos praticamente o SAI parado em serviços de ligações de água e reparos porque o SAI fez um apropriação do valor deles e eles não estão trabalhando. Eles estavam exercendo um serviço de monitor, eles são monitores, são motoristas e fazem um serviço de monitor também sem remuneração. E o SAI fez um desconto no salário deles sem comunicar nada, fez uma apropriação e eles fizeram uma reunião com o sindicato, o vereador Saratiel esteve lá, eu estive lá junto, para que eles devolvam esse dinheiro para esses pais de família porque ficaram sem pagar aluguel, ficaram sem fazer compra de casa e estão nesse dilema ainda. Então, eu espero que o diretor do SAI tome uma providência o mais rápido possível, porque eu já tenho falado com o prefeito sobre isso, para que possa resolver a situação desses trabalhadores, porque ele não pode ficar sem pagar aluguel e sem fazer compra para casa, líder, porque da forma que foi feito foi totalmente irregular, então eles fizeram uma apropriação desse valor. E também, Falso, você que é da Zona Norte junto comigo ali, a Urbis prometeu que lá do terminal do São Bento teria ônibus também, eu vejo bastante pessoas do São Bento me cobrando, que teria o ônibus direto do terminal São Bento ao shopping Guatemi, igual tem o terminal do Vitória Reger, sai o ônibus direto para o shopping, não está tendo, prometeu não tem, então eu vou cobrar ao presidente da Urbis o que está acontecendo, porque se foi prometido teria que estar tendo esse ônibus, se já tem, então, se já tem, agora ele só vem até o centro da cidade, até o terminal aqui, e daqui você tem que pegar outro, então esse seria obrigatório e ir direto até o shopping Guatemi, igual tem do Vitória Reger, então isso, essa é a proposta, mas o BRT para ter essa, isso aí seria liberado pela Urbis, e a Urbis não liberou, então a gente vai cobrar isso que o, que as pessoas que usam e querem ir até o shopping Guatemi estão cobrando, então é a nossa obrigação como vereador cobrar, então vamos fazer isso. E também, já dentro dessa, da Urbis, junto com o presidente, vou cobrar algumas coisas, eu venho tendo alguns contratos que eu venho analisando de lá, e venho cobrando para eles a rapidez para que eles possam me fornecer alguns contratos sobre a, o contrato emergencial dessa CIT, que me causa estranheza em alguns detalhes, então venho pedindo para ele o mais rápido possível. E também, o presidente, já encerrando, para lembrar a população de Sorocaba, que o deputado federal, Cezinha de Madureira, a meu pedido, colocou na cidade aqui, em costeio, 2 milhões, já está no cofre da Prefeitura, 2 milhões para a saúde, em costeio, pode gastar em costeio 2 milhões. O deputado Cezinha de Madureira tem mandado muito recurso para a cidade. Somente, muito obrigado, presidente. É encerrado a nossa sessão, que Deus abençoe a cada um, e nós passamos na próxima quinta-feira estar aqui para que nós possamos votar os novos projetos da pauta. Música 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 Ouviram do Ipiranga as margens próximas de um povo herói cobrado retumbante E o sol da liberdade em raios dúvidos brilhou no céu da pátria nesse instante Se o Senhor dessa igualdade conseguimos conquistar com braço forte em teu seio ó liberdade desafia o nosso peito a própria morte ó pátria ó pátria ó pátria amada o sol da salve salve Brasil um sonho intenso um raio vívido que amor e esperança a terra desce sem teu famoso céu visão e límpido a imagem do cruzeiro resplandece gigante pela própria natureza é esperança forte o padre do cruz e teu futuro espelha só nos beijos a terra adorada entre outras mudas que o Brasil ó pátria amada os filhos desse sol espalho gentil pátria amada Brasil deitado eternamente nesse esplêndido ao som do mar e à luz do sol profundo fulguras ó Brasil florão na América iluminado ao sol do novo mundo do que a terra mais da vida Deus tem sonhos lindos campos tem mais flores nossos nossos tem mais vida nossa vida no teu seio mais amores ó pátria amada salve salve Brasil de amor eterno seja símbolo o lábaro que ostenta as estrelas amados e diga o verde louro desta flângula mais no futuro e glória no passado mas servis da justiça clava forte verás que o fim do teu não foge a lula nem tem ninguém que adora a própria morte terra adorada entre outras mudas do Brasil ó pátria amada os filhos desce só mais pão gentil até lá do Brasil o tchau 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 Abertura